Vou chamar agora o Serginho, representando a POSP e a Intersindical. Obrigado, Arlete. Boa tarde, boa noite a todos e todas. Primeiro, dizer a emoção de estar em um ato importante como esse e que traz muita simbologia, além da nossa necessidade de luta. Então, primeiro eu quero deixar evidenciado aqui o meu grande abraço para Arlete, das PESC, companheira Vera, representante da POSP. Eu acho que isso é muito importante, estar na frente desse processo e toda a companheirada de luta que tirou o dia de hoje para fazer esse ato. Então, eu queria deixar isso registrado e começar dizendo o seguinte, eu faço parte do Fórum de Oposições na POSP e junto com a minha companheira Poliana, a gente está representando o Fórum de Oposições. Infelizmente, hoje ela não pôde estar, mas deixou um grande abraço a todos e todas. E quero dizer o seguinte, gente, a primeira questão que eu acho que a gente precisa refletir com esse ato que aconteceu com a professora Catarina e com o professor Renato. Primeiro, professora Catarina, queria deixar bem evidente para ti o seguinte, ontem você mandou um vídeo nas redes que você estava, começa dizendo o seguinte, hoje eu estou demitida, mas eu serei reintegrada. Eu quero, professora Catarina, eu quero refazer, quero reforçar esse sentimento, que você será reintegrada com certeza. Você e o professor Renato, sabe por quê? Porque não tem sentido esse tipo de demissão, não tem sentido. Primeiro, a professora Catarina, ela fez uma coisa que é muito importante. Ela demonstrou um sentimento, uma preocupação com a nossa comunidade escolar. E dizendo o seguinte, com a nossa comunidade, com os nossos professores, não pode ter aula presencial em uma situação como essa, em que não há vacina, onde não há segurança para as pessoas. E isso é um ato muito valoroso, porque antes de tudo, é uma movimentação que vários sindicatos fizeram, inclusive a POSP, no sentido de defesa da vida. Os governos não podem desconsiderar a questão da importância da vida. Então, professora Catarina, esse movimento que tu fizeste, certamente ele é valorizado e com certeza você será reintegrada. Eu não tenho dúvida disso, com esse ato autoritário, esse ato que desconsidera a democracia na escola pública. Professor Renato, quero dizer para ti o seguinte, o que você apresenta aqui na sua fala, que infelizmente você não pôde vir porque você está em sala de aula, demonstra para a gente uma coisa muito importante, que é a disputa da escola. É na escola que a gente tem que discutir a questão da sexualidade, a questão do meio ambiente, a questão da luta contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo. É essa escola que a gente quer, é essa escola que a gente precisa, porque a escola, com todas as suas dificuldades, com todas as suas limitações, ela ainda é um espaço alternativo para a disputa de consciências desse país. Portanto, professor Renato, a sua luta não é em vão e você com certeza será reintegrado também, porque esse ato não tem sentido nenhum, esse ato autoritário que a prefeitura fez contra ti. Então, quero deixar meu abraço, quero deixar aqui com muita evidência que essa luta nossa está ganha e que nós vamos conseguir reintegrar a professora Catarina e o professor Renato. Um grande abraço, muito obrigado, até mais.